O bimotor pegou fogo assim que caiu em uma área de mata, ao lado da pista da Associação Tocantinense de Aviação, a 18 quilômetros da capital do Tocantins. A aeronave seguia para a Goiânia, levando integrantes do Palmas Futebol e Regatas para uma partida de futebol pela Copa Verde. Morreram no acidente o presidente Lucas Meira, o comandante Wagner Machado e os atletas. No ar, algo de errado aconteceu e a aeronave acabou caindo exatamente aqui neste matagal, que fica a pouco mais de 100 metros da área de voo. O Jailson conta que ouviu o barulho da queda e correu para tentar ajudar. Assim que ela saiu, escutei um estrondo, uma zoada forte. E aí eu vim correndo para ver o que podia fazer, prestar algum socorro, mas não deu tempo. Felizmente, quando eu aproximei, a aeronave estava tomada de fogo já. E, lamentavelmente, não pôde fazer nada, só ficar de longe, vendo ela sendo tomada por chama. Aí chegou um moço, que acho que ele estava aqui próximo também do aeroporto, chegou desesperado, disse que o irmão dele, que era o piloto da aeronave, né? Ele não viveu, ele não viveu. O Silmar, que também é piloto, falou sobre as possíveis causas do acidente e lamentou a morte do colega de profissão. Tinha mais ele como amigo mais íntimo há muitos e muitos anos. Foi uma perca lamentável. Aí foi uma pane de motor, ou pode ser também cabo de comando. Isso aí que a gente supõe que seja. Após a perícia da Polícia Civil, os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal de Palmas. Uma equipe da aeronáutica deve analisar o local para investigar as causas do acidente. E aí E aí